Seletos adefenses, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, meus queridos, como eu havia dito já no início aqui do culto da abertura nós estivemos hoje pela manhã, grande culto na ADEF Porto, aonde Deus abençoou de forma especial, foi uma bênção ontem inauguramos a ADEF em Vila Nova de Gaia, ali no Porto, e hoje pela manhã tivemos um grande culto, aonde também empossamos o pastor missionário naquela região, e hoje é um culto de missões, um trabalho aonde nós falamos em missões e a ADEF é uma igreja que 95% do nosso trabalho é obra missionária, e tudo entre dízimos e ofertas que entram na casa do Senhor 95% é invertido em obra missionária, agora no Porto, nós, vocês, aqueles que não estiveram lá, podem assistir pela rede CMA inclusive quero agradecer o Iosef Bezalel, nosso diácono forte, que levou a rede CMA para lá, é um dos coordenadores da rede CMA também nosso querido diácono Eric Brito, que também estiveram ali dando uma força nos trabalhos com a rede CMA para que vocês pudessem estar assistindo, foi muito importante a rede CMA estar transmitindo tudo ao vivo, então foi uma bênção, creio que a maioria de vocês viram, quem não viu pode depois ir lá na rede CMA no Youtube e assistir o culto de ontem, de abertura, de consagração do templo, e hoje também a posse do pastor tivemos duas ótimas pregações, mensagem ontem e hoje, foi realmente um trabalho maravilhoso ali no Porto e para os irmãos entenderem, nós implantamos lá hoje um missionário, mas o nosso trabalho lá no Porto é uma obra missionária é apenas uma família, aquele tempo todo, vocês viram muito cheio, estava lotado, ali principalmente no dia de ontem foram os nossos obreiros guerreiros valentes, que saíram daqui do norte de Lisboa também do Lesíria do Tejo, também do Oeste, pastores regionais, pastores superintendentes muitos obreiros, juntamente com as suas famílias, estiveram ali representando as suas igrejas as adefes, que Deus os deu para pastorear, e foi realmente assim, algo formidável, algo maravilhoso o templo cheio, como vocês viram, mas na verdade lá só é uma família, só uma família isso que é, você romper com a obra missionária, como é que você abre um templo em um lugar com uma só família um casal com duas crianças, então isso que é a obra missionária, lá foi impostado o nosso missionário que nós estaremos sustentando o missionário, juntamente com o templo que foi inaugurado para ele ganhar almas para Jesus, amém meus irmãos? então mais uma igreja inaugurada, este mês foram duas igrejas inauguradas no dia 4, dia 4 e 5 também deste mês, primeira semana deste mês nós inauguramos a DEF em Messoncy, na Bélgica onde também foi algo muito maravilhoso, então duas igrejas, grandes templos foram inaugurados neste mês, todos dois templos, tanto lá em Gaia, é um templo grande, como vocês viram para 200 pessoas, um templo realmente bem confortável, também lá em Messoncy, na França também para 200 pessoas, também o templo que foi inaugurado lá, e assim a igreja a igreja, a igreja segue caminhando, a obra missionária, então nós estamos aqui confortavelmente temos boas mensagens, bons pregadores, temos um templo gostoso para congregar, cadeiras boas para sentar, mais perto da sua casa, mas por aí há um sofrimento muito grande e por isso é muito importante nós valorizarmos o nosso tempo, lá onde nós colocamos agora implantamos a igreja, só temos, o lugar é muito grande, só tem uma igreja, uma igreja de ciganos a 3 quilômetros da nossa, uma igreja de ciganos a 3 quilômetros da nossa, ou seja, vocês podem observar a necessidade, de um lugar tão grande, de implantar igrejas, então é um desafio muito grande para nós, é um desafio muito grande para você, você amar a obra missionária, fazer com gosto, tudo o que você faz na obra do Senhor, você também valorizar a casa que Deus deu para você congregar, porque Deus fez com que esta igreja chegasse aqui, esse templo fosse aberto há 10 anos atrás, para confortavelmente você congregar, você que está aqui por perto também, que não está aqui hoje no culto, vê a importância, a alegria de nós termos uma casa, para nós virmos adorar ao Senhor, por isso nós somos grato a Deus, por este grande privilégio, de nos dar esse lugar para congregar, e assim, aqui no Vale do Tejo, nós temos 11 igrejas que foram abertas aqui em volta desta, desta igreja aqui, 11 igrejas, não é verdade? Então, se você for andar aqui para o lado carregado, você, nós temos a Def encarregado, temos em Azambuja, temos em Cartacho, temos em Almerim, temos em Santarém, só para cá, do lado de cá do Tejo, nós temos 5 igrejas, aí se você for para o outro lado do Tejo, nós temos aqui logo acima, Porto Alto, a Def Porto Alto, depois temos a Def Benavente, depois mais na frente, temos a Def Salva Terra, glória a Deus, e se você for para cá, para o lado de Lisboa, você vai encontrar logo a Leandra, a Def Alhanda, depois a Def Alverca, depois a Def Catujal, glória a Deus, depois a Def Ó de Velas, e assim você vai com mais Adéfis por aí, amém meus irmãos? Então, é coisa para Deus, é Deus que está fazendo essas coisas, e é muito importante que a obra de Deus, ela continue crescendo, e eu quero que vocês estejam ativados nisso, está bem? Sejam fiéis nos seus dízimos, sejam fiéis nas suas ofertas ao Senhor, para que a obra de Deus continue continue avançando, e nós vemos o poder de Deus, o que tem feito tantas coisas com pouco, nós vemos que, como tem conseguido fazer muito com pouco, é a misericórdia, a compaixão de Deus, Deus está fazendo, nós rompermos, quando há fidelidade, Deus faz a obra de Deus, a obra dele romper, é com a nossa fé, de acordo a nossa fé, a obra de Deus vai crescendo, e vai avançando, portanto é muito importante a nossa fidelidade com Deus, eu costumo dizer que nós não somos a igreja, que ficamos pedindo dinheiro, ficamos clamando, pedindo dinheiro, vamos abrir uma igreja, e está difícil, tem dificuldade, vamos fazer isso, e fazer campanha, não, nós não somos a igreja, nós confiamos em Deus, e ensinamos os crentes a ser fiel nos seus dízimos, e nas suas ofertas, assim como ensina a Bíblia Sagrada, amém meus irmãos? Então seja assim para com Deus, que Deus certamente abençoará muito, a sua vida, de forma toda especial, e algumas coisas irmãos, escuta muito bem o que eu vou dizer agora, algumas coisas travam na nossa vida, por causa da infidelidade, às vezes Deus abençoa a pessoa, escuta, quantos estão me escutando? Diga amém, quero que vocês olhem para cá, é muito difícil eu dizer isso que eu estou dizendo aqui agora, muito sério, isso é realmente raro, eu fazer isso, então preste atenção, eu estou vendo que tem pessoas que não estão olhando aqui para o público, eu quero que você olhe para cá, para você não perder, está bem? Porque o diabo, ele tira a visão, tira a audição, e pessoas ficam realmente no mundo da escuridão, dentro da igreja, e a pior coisa é a pessoa estar dentro da igreja e caminhando para ir para o inferno, tem muita gente dentro da igreja e caminhando para ir para o inferno, o que adianta? Então se você está na casa do Senhor, você tem que caminhar para os céus, não pode vir para a casa de Deus perder tempo, você tem que vir para a casa de Deus ganhar tempo, Aleluia, isso é muito sério, você ser compromissado com Deus, ser compromissado com Deus, ser compromissado com a obra de Deus, se você está aqui nesta noite, não teve compromisso ainda, não tem compromisso nenhum, vem na igreja por vir, muda a sua vida, você não pode continuar assim, pastor o Senhor está me expulsando daqui? Não, eu estou te chamando para mais para dentro, vem mais, se entrega mais, se coloque mais na posição de Deus, porque certamente Deus vai te abençoar, então escute o que eu quero dizer para vocês, tem muitas pessoas em dificuldades, porque não entenderam ainda o mistério da fidelidade, Deus dá para ele e ele retém, ele usa o dízimo para fazer caridade, para abençoar outras pessoas achando que está abençoando, não está abençoando, ele pega o que Deus deu para ele, em vez de dar o dízimo, ser fiel no dízimo, ele não dá o dízimo como deve, ele retém, às vezes para dizer, ele faz uma bondade, ele dá a alguém, ele faz uma bondade para alguém, ele não é fiel, o dízimo do Senhor é entregue na casa de Deus, tudo que Deus colocar na sua mão, devolva o dízimo para o Senhor, raramente eu digo isso aqui, coloque na casa de Deus, obra missionária, não faça obra missionária particularmente, não mande dinheiro para ninguém em particular, se faz obra missionária, é com a igreja, seja compromissado com a sua igreja, nós temos obra missionária na África, temos obra missionária em toda a Europa, estamos fazendo a obra missionária, então seja compromissado com a sua igreja, você que está me ouvindo pela internet, não fique mandando dinheiro para os outros, ah vou mandar dinheiro para missionário fulano, para missionário ciclano, não, não faça isso, seja compromissada com a igreja, você não sabe para quem você está mandando dinheiro, e você não sabe, para quem é, quem é essa pessoa que você está mandando dinheiro, tem muita gente pedindo dinheiro aí por aí, para a obra missionária, e você acha que a missionária não é, então tenha muito cuidado com isso, faça a obra missionária com responsabilidade, a sua igreja faz obra missionária, contribui na obra missionária da sua igreja, e deixa que a igreja com responsabilidade, vai levar o missionário, fazer igual nós fomos ontem, fomos lá, abrimos o templo, reformamos tudo, pintamos, organizamos, e colocamos cadeira, equipamento de som, colocamos tudo arrumadinho, e colocamos o pastor lá, isso é obra missionária, glória a Deus, hoje pela manhã tive uma reunião com o pastor, e disse meu pastor, nós temos aqui 3 mil de despesas todos os meses, quase 3 mil euros de despesas todos os meses, despesa com o senhor, despesa com, aqui com o templo, mas o senhor não vai se preocupar com nada disso, o senhor só vai se preocupar de ganhar almas, o dinheiro é pago tudo pela obra missionária, a única coisa que o senhor vai fazer, preocupar é ir atrás das almas, vai atrás das almas e enche a igreja de almas para Cristo, porque a obra missionária, nós temos a nossa equipe que faz o trabalho missionário, então é daqui que a gente vai, falando não preocupe em pagar luz, água, aluguel com o seu salário, não, vai chegar, no nome de Jesus, porque o que manda, ele faz acontecer, ele vai realmente fazer com que tudo chegue na sua mão, eu disse lá hoje, fiz uma reunião com o pastor Sanzo Soares e o nosso missionário, e eu disse para ele, obra missionária com responsabilidade, é assim meus irmãos, é assim que faz obra missionária com responsabilidade, na África, eu fui na África, eu fui em Guiné-Bissau, eu fui pessoalmente, conhecer o lugar, eu aluguei o local, aluguei a casa pastoral, aluguei o local de culto, chamei o missionário, implantei, impossei e disse, trabalha que nós vamos mandar o dinheiro todo mês para pagar o aluguel e pagar o missionário, assim é obra missionária responsável, amém, glória a Deus, então não retenha, escuta, não retenha o que é de Deus, se Deus está me usando para falar isso aqui, é porque tem alguém precisando de ouvir o que eu estou dizendo, não retenha o que é de Deus, se Deus te deu 10 mil, coloca o dele no gasofilácio, se Deus te deu 20 mil, te deu 30, seja fiel, no pouco ou no muito que Deus vai te colocar, seja fiel meu irmão, porque senão fica travado, tem gente que está com a vida travada, Deus quer abençoar mais, quer fazer crescer mais, quer fazer desenvolver mais, e fica travado, porquê que está travado? É porque Deus travou, não vai irmãos, não vai, sabe porquê essa obra cresce? Porque Deus sabe da fidelidade do meu coração, Deus sabe da fidelidade do meu coração, e a obra cresce com pouco, independente que algum dá ou que não dá, eu estou te ensinando você a ser abençoado, só isso, não estou pedindo dinheiro para ninguém, quantos estão entendendo? Diga bem, estou pedindo dinheiro para ninguém, estou dizendo para você ser fiel, para a sua vida não ficar enrolada, bloqueada, parada, você não precisa disso, seja fiel a Deus, que Deus vai te abençoar, você tem tempo de congregar, você vai vir congregar, Deus vai abrir porta, você quer estar na casa de Deus, às vezes não consegue, Deus vai abrir porta, vai fazer coisas maravilhosas, porque Deus é fiel.